Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje, estou de volta com mais um joguinho maneirão de celular Esse joguinho maneirão de dinossauro chamado Dinorantin Ou caçada de dinossauro, cara, o dinossauro caçador Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora jogar junto com o Abut, foi lá Seguinte, tá, sou esse dinossauro Será que eu sou level 1 e só posso comer os level 1? Cheguei aqui, nossa, devorei Mano do céu, pega a ovelhinha, devora, pega as moedinhas, manda pra quebrar tudo, olha isso, velho Cheguei, level 6, olha um monte de parede Quebra, 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 boa demais Vezes 6, olha esse T-Rex, hein, cara Beleza, level 2, bora lá comer uma zebrinha maneirona E come, olha tem o dinossauro Pega o dinossauro Comi outro dinossauro e terminei Level 6 novamente e vou chegar até o V6, será? V6 Se eu chego ao level 6, eu vou até o level 6 Beleza, olha isso, mano, level 3 foi lá Ah não, ó, eu tenho que comer a... caraca, comer o level 1 primeiro Daí eu venho aqui e como o level 2 Eu venho aqui como, caraca, level 5 Level 7, level 9 Boa, calma Será que ele me ataca? Como é que ele vai me atacar? Nem deu tempo, fiquei gigantesco Cheguei level 10 e ataquei ele Agora vão chegar até vezes 10 Boa demais Mano, que joguinho maneirão, hein Deixa o like e se inscreve no canal Porque eu sei que vocês adoram joguinhos de dinossauro Foi lá Já vou direto nesse mini dinossauro Já vou direto nessa zebrinha pequenininha O que acontece se ele me ver? Ele vem pra cima de mim Mas aí ele perde porque eu sou muito mais forte Não vem fugir não Sai fora, velho Boa demais Vezes 5 Mano, eu quero ver logo porque... Porque eu vou conseguir desbloquear outro dinossauro, cara Nossa, tem um chefão Lascou, mano Tem um chefão E agora? Pega aqui Cuidado Ó, não Pega aqui Foge, 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 foge Ó, eu tenho que ir ali e pegar Devo chegar no level 6 Daí eu vou conseguir enfrentar O super T-Rex gigantesco, hein Agora vamos com tudo pra cima dele Come Nossa, ele tá fugindo? Devorei ele Nossa, mas ele é muito maior que eu, né, velho? Ele é muito maior Mas eu sou o mais forte Devorei o chefão T-Rex E liberei o novo dinossauro Olha que massa Esse novo dinossauro Olha, eu tô no gelo O que é isso, cara? Nem sabia que os dinossauros andavam no gelo, velho Come aqui Come aqui Fácil demais Come aqui Pega as moedinhas Volta Pega esse dinossauro aqui Pô, não dá pra quebrar? Desliza e devora esse Pega as moedinhas Pô demais Olha só, eu vou caminhar sobre as águas, cara Vezes 6 com esse dinossauro Maneirão O que ele faz aqui? Ah, eu troco de dinossauro Vamos com esse Foi lá Para de fugir, caras Olha o urso Pega o urso panda Pega o outro dinossauro E vamos com tudo, cara Quebra tudo, mano E aí? Achou que ia me eliminar Se lascou Terminei no level 7 Vou mandar sobre as águas No level 7 Quero ver o chefão, cara O chefão vai ser gigantesco, velho Bora lá Foi lá O que é isso? Olha, eu dou um super pulo Ih Eu não posso enfrentar aquela foca ali, velho Os dois morreram Caraca, os dois morreram, velho Cuidado com essa foca Ó, deixa ele virar Sai fora Agora eu venho aqui E pego ele por trás Devoro ele Agora eu venho Cadê a foca? Pega a foca por trás Devora ela Olha o dinossauro herbívoro Sai fora, cara E devoro ele Boa demais Level 6 Vou até vezes 6 E eu tô chegando no chefão, hein Tô chegando no próximo chefão E quase liberando o próximo dinossauro Foi lá Devora esse daqui Pega tudo Pula por aqui Porque eu tenho que deixar o urso pra lá, né Eu tenho que pegar esse dino aqui primeiro Devora ele Oh, sai fora, dino Você quase me eliminou, seu besta Olha E agora pra voltar? Não dá Ih, mano Não dá pra voltar Vou ter que terminar assim mesmo Nem sabia que tava pra terminar sem eliminar todo mundo Quase desbloqueando o próximo dinossauro Aí, cheguei indo Chefão Caraca, hein Que leve que ele é? Foge, foge pra cá Foge quase Olha o bestão Não consegue me ver? Come O super urso Mano, eu não vi que leve que era ele, cara Cadê? Morde ele Morde ele Ah, ele tá fugindo? Que fraquinho Sai fora Não Ou ele joga fogo? Sai fora Eliminei o super chefão gigantesco E liberei um dinossauro rosa, cara Rosa Dinossauro rosa, hein Galera, é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Olha só Comente aí embaixo nos comentários Dino rosa Dino rosa Porque eu sou um dinossauro rosa, cara Não passa no fogo, né, velho? Acabou já Vamos terminar com o nosso dino rosa Que é a nossa palavra secreta Bora continuar Agora eu tenho três dinossauros, hein Como é a zebrinha amarela Um cavalo isso, né, velho? Ó, não posso cair na lava Sai fora, rapaz Debuia ele, mano Sai fora e devorado Pega toda a massa dele E vamos terminar a fase Galera, não se esqueça Deixa muito like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Mano, eu quero liberar Esse próximo dinossauro E chegar no chefão Foi lá Cara, tem como eliminar esse porco? Olha, dá pra eliminar o porco? Olha, agora tem um avestruz, velho Sai fora, mano É só dar uma super bocada, né? Cadê o avestruz? Mano, cadê aquele avestruz? Volta aqui Ih, tá travado, mano Eu não acredito nisso Que esse avestruz tá travado, mano Ah, não, cara O avestruz, mano Eu não acredito Que você tá travado, velho Vai ficar por aí, então, né? Deixou o avestruz ali Vamos terminar a fase Vez oito Vez oito Dá o grito E vamos lá Que nós estamos quase liberando O próximo dino Foi lá Mano Esses avestruz fujão, cara Que que é isso, mano? Levei um espinho na bunda, mano Sai fora esses avestruz fujão Os outros não fodem Só avestruz Não, avestruz vai cair na lava, cara Mas que avestruz besta, mano Aí, ó Quebrei tudo das árvores, mano Ó Cara, tirou um de vida meu ainda, hein? Chega por trás E devora Chega no level 10 Level máximo, hein? E vamos até Vezes 10 Boa demais Olha Isso, cara Mano, mais uma vez Eu vou liberar O próximo dinossauro Cheguei no chefão Dino rosa Contra chefão Super forte, cara Come o porco Opa Ih, lascou, mano Ai, quase Ai, quase Não levei Olha, ele fugiu Nossa, levei Mordine, mordine, mordine Ai, dino gigantesco E eu vou pegar E vou te warner, cara Cheguei no level 9 E vou liberar O próximo dinossauro Que é o dinossauro roxão Mano, liberei O dino roxão E olha só Agora eu tenho Um monte de dino Bora lá Bora testar Essa última fase aqui, cara Come aqui Quebra tudo Sai fora, dino Dá pra quebrar tudo? Quebrar tudo, cara Tô super fortão E eu queria saber O que eu faço Pra usar Como que eu faço Pra usar essas moedas Não dá pra usar as moedas? Pô, ele nem fui Com o dino roxão, mano Mano Última fase Pra jogar com o dino roxão Ah, rapaz Tá pensando o que? Tá pensando o que, cara? Olha, tem um elefante Primeira vez Que eu vou enfrentar Um elefante, hein? Cara, eu vou chegar No level 11, cara Ah não O máximo é 10 Elefante Eliminado Bom demais Galera, seguinte Se você gostou Deste vídeo Maneirão Olha isso, cara Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Que tá passando aqui embaixo Me manda mensagem Que eu respondo a todo mundo Valeu E Tchau